Gorila reaparece enorme, é muito bem falado pelo público e destrói o delegado da Cunha num treino de ombros. Em nova avaliação, Júlio Balestrin garante Vitor Boff no Mr. Olimpia 2021. É isso mesmo, galera. Júlio Gorila foi escalado por Júlio Balestrin e Renato Cariani para passar o treino de ombro junto ao delegado da Cunha. O delegado da Cunha que vem aí num projeto sensacional, moldando o seu físico. Será que nós veremos aí da Cunha nos palcos, hein? Já deixa teu comentário aí embaixo. E galera, o interessante desse vídeo é que o Júlio Gorila toda vez que reaparece, ele surpreende. E dessa vez não foi diferente. Se você reparar todos os comentários dos vídeos que tem o Júlio Gorila, a galera realmente ama esse cara. Talvez o Gorila seja o cara hoje mais amado da internet brasileira do meio maromba. É incrível a quantidade de bons comentários que o Gorila vem recebendo. Outra coisa que o pessoal notou também é que novamente o Gorila aparenta estar maior, porém mantendo uma condição muito boa, galera. Tem cara que não compete com a condição que o Gorila se encontra atualmente. E lembrando que o Gorila está em off-season. Então vou deixar passando alguns comentários para vocês aqui. E vou deixar também um trecho para que vocês reparem o tamanho que está o Gorila. Beleza. 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 O legal de vocês repararem aqui, galera, é o seguinte, por mais que a câmera às vezes está voltada para o delegado da Cunha, ao fundo a gente consegue perceber principalmente a qualidade muscular do Gorilla e o quanto condicionado ele se mantém ao passo que ele desenvolve seu físico, ao passo que ele cresce, ele traz mais volume. Então, esses takes que eu estou deixando para vocês é justamente para vocês repararem a qualidade do Gorilla. Tem muitos comentários aí da galera reclamando porque muita gente tem falado do Gorilla e o Gorilla é um cara que absolutamente não fala de ninguém. Ele simplesmente faz o dele, trabalha, realiza os vídeos com seus patrocinadores, realiza seus treinos. E aí, galera, o pessoal tem ficado muito chateado com todo mundo comendo o Gorilla e até agora parece que ninguém disse Ah, eu acho que o Gorilla tem chance de ganhar. Parece que todo mundo tem uma crítica a fazer ao Gorilla e o fato dele ser muito bem aceito pela galera, o fato dele ser muito querido, está fazendo com que o público se revolte contra as pessoas que estão falando do Gorilla. É comum você ter sua opinião, mas existe uma frase que diz, quem fala o que quer ouve o que não quer. E quem vem falando do Gorilla vem sendo constantemente hateado pelos fãs do cara, até porque o Gorilla tem uma identificação enorme com o público. Então é isso, galera. Deixa teus comentários aqui embaixo, velho. O que é que tu tem achado da evolução do Gorilla? O que é que você tem achado de todo mundo citando o Gorilla? Fala uma coisa, fala outra. E o Gorilla é o cara que só fica na dele ali realizando seu trabalho e todas as vezes que aparece é enorme. Se liga na braceta do cara. Deixa teu comentário aí embaixo e vamos falar de um assunto super importante que é o anúncio do Júlio Balestrin, né, junto ao Vitor Boff, da participação do Vitor Boff no Mr. Olimpia que vai acontecer em Orlando no fim do ano, galera. O Vitor Boff passou por uma avaliação que a gente vai ver agora e confirmou sua participação no Mr. Olimpia em Orlando. Já não é mais o que eu tô vendo. Eu tô vendo pra frente. Assim. Nossa, como melhorou a sua pose. Peitura é o melhor lado. Ótimo. De costas. Duplo bíceps. Troca a perna. Desce. Estica mais ela. Estica o joelho. Aí, fica nessa altura. Segura. Levanta a cabeça. Asso. Estança. Moral. Moral, portahilho. Sobe na porta do pé. Triceps. Fica De frente e do lado Levanta a cabeça Mostra o oblique Para a gente Joga de lado Mais musculoso Boa, sem fechar É isso Isso Cara, eu vou ser sincero Para vocês, o que fez de bem Para o Vitor Boff Esse treinamento de mobilidade O Pilates que ele está realizando Junto com todo o time de elite Da Max Não é brincadeira Quem acompanha o Vitor Boff Sabe e percebeu O quanto ele evoluiu Nas suas poses E isso aí fica claro Agora nessa avaliação Que ele fez com o Júlio Balestrin E aí depois da avaliação das poses Final de off-season O Júlio fala com o Boff Com relação à competição Que eles querem competir E eu achei uma sacada Muito boa De toda a equipe da Max Em levar o Vitor Boff Para competir fora do país Galera, a gente sabe que Lá fora os caras Têm um nível altíssimo E assim como foi o raciocínio Do Júlio O Vitor Boff Vencendo a competição A nível do Mister Olimpia Amador O Mister Olimpia Que acontece em Orlando Já deixa o Boff Na mídia internacional Faz com que todo mundo Comece a olhar para o Vitor Boff Como um grande nome do Brasil Na categoria Open O Vitor Boff Não é tão alto Está com peso considerável Está em uma condição muito boa E muito provavelmente Ele vai baixar poucos quilos Eu creio que ele não deve baixar Em torno de 10, 12 quilos não Chegando no palco Com um nível de massa muscular Muito alto Galera E isso novamente É uma sacada muito importante Porque vencendo o Mister Olimpia Lá em Orlando Que é o novo lugar Onde vai sediar o Olimpia Deixa o Vitor Boff Muito bem visto Pela mídia internacional E exclusivamente Pelos árbitros Do próprio Mister Olimpia Reparem aí Eles conversando Agora a prévia da competição Como é que vai ficar? Em relação a competição Eu estava analisando Eu acho que eu vou Aproveitar ainda Do time da Max Para os Estados Unidos E vamos tentar O Mister Olimpia Então aí O Vitor vai tentar Provavelmente Nós iremos para Orlando Onde será o Mister Olimpia Assistir o Kaique E levar o Boff Para competir no Amador Em mais alto nível No celeiro Dos maiores atletas do mundo Então aguardem o Vitor Boff Nesse campeonato E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma